Olha, eu sempre ouvi dizer, enquanto não estava oficialmente identificado com o Grêmio, que o identificado, ao contrário, ele sempre tem a capacidade de fazer uma análise mais real do que está acontecendo. Ou seja, talvez o Colorado consiga fazer uma análise mais real sobre o momento do Grêmio e o gremista consiga fazer uma análise mais real sobre o momento do Internacional, porque ele não é apegado à parte emocional do clube. Então, assim, eu diria para o torcedor Colorado com tranquilidade aqui, calma, calma. Cara, vocês não estão levando o contexto em consideração. É, se eu puder falar, eu explico. Não, vocês não estão levando em consideração, vou deixar de falar, mas vocês não estão levando em consideração o contexto. Que contexto? O contexto desse Inter. Mas é que são duas coisas. Desse Inter, desse Inter que carrega esses oito anos como um fardo de um ano. É impossível olhar só para... Esse peso está presente. É isso, é isso. Como é que você vai pedir calma para o torcedor do Inter com esse peso, Diogo? Eu vou dar um exemplo que é do Grêmio e eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio vai lembrar. E eu tenho certeza que o momento que algum jogador do Internacional pegar essa responsabilidade e colocar ela ou imputar ela na cabeça do torcedor Colorado, conseguir fazer que ele entenda, talvez as coisas vão melhorar. E é por isso que eu peço um pouco de calma. O Inter tem um pouco de calma, o seu torcedor tem um pouco de calma. O torcedor Colorado... Mais calma. Pobre torcedor Colorado. O torcedor Colorado está sofrido e eu entendo que ele esteja sofrido. Faz oito anos que nada acontece. Faz três anos que o Inter não chega na final do Campeonato Gaúcho. Faz anos que o Inter naufraga na hora decisiva. Tudo isso eu sei. Só que em dado momento recente da história do Grêmio, o Grêmio vivia uma realidade bem parecida. Foram 15 anos sem ganhar nada. 15 anos. O Grêmio ficou ali naufragando, chegava lá e não... Ganhava Gauchão. Ganhava Gauchão. Sem título de expressão. Ganhava Gauchão. Não, 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 não. Não desconsidera. O Inter nem Gauchão ganha. O Inter nem Gauchão ganha, Diogo. Falar esse tipo de coisa, nesse momento onde o Grêmio só quer saber do Gauchão, é desconecto com a realidade. Claro. Tá bem, então faça o programa, eu não vou falar mais nada. Não, não, eu não vou falar mais nada. É que eu sou... Eu não vou falar mais nada. Argumentando para ti que não tem como de sustentar um pedido de calma para a torcida do Inter com esse cenário. Eu não vou falar mais nada. Não, mas tu pode concluir. Tu pode concluir. O Grêmio ficou 15 anos sem conquistar nada. Não é verdade. Eu não vou falar. O Grêmio ganhava o Campeonato Gaúcho. Ficou 15 anos sem ganhar nada. Não ganhava título de expressão. Eu não vou falar mais nada. O Internacional está 8 sem ganhar absolutamente nada. A única coisa que eu vou dizer é... Fica calmo. Está tudo certo. Vai melhorar. Tu sabe que vai melhorar. Eu sei que vai melhorar. É só isso. Não vou falar mais nada. Eu sei que vai melhorar. Eu acho que o que vale... Eu acho que o que vale... Assim, a reflexão que tu está propondo, ela é pertinente. Eu não consegui. Eu não consegui proponhar. Mas tu pode concluir. Não, não, não. Como é que tu vai pedir calma para o torcedor do Internacional? Como é que tu vai pedir calma para o torcedor do Internacional? Cara, eu estou tentando fazer uma análise e não consegui. Não, mas tu pode concluir a tua análise. Mas foi impossível? Não, não é impossível. Só te trouxe um dado. Não foram 15 anos sem o Grêmio ganhar nada. Foram 15 anos. O Campeonato Gaúcho não vale de nada. O que valeria o Campeonato Gaúcho para o Internacional esse ano, Alexandre? Não mudaria essa perspectiva. Não é isso que o torcedor do Inter quer. O Inter iria com outro ambiente para a Código. O finalista do Campeonato Gaúcho. Outro ambiente para a Código. Eu lembro o ambiente da Libertadores 2017, quando o Grêmio perdeu a Copa... Outro ambiente. Quando perdeu o Campeonato Gaúcho. O que sustentava não era o título gaúcho de 16, era a Copa do Brasil de 16. Claro, tinha conquistado o título de expressão. É, o título de expressão não é o Gauchão. Isso, tinha conquistado. Mas o Grêmio não era o Gauchão, o Inter nem o Gauchão. Por isso que eu entendo a tua tese. Porque, por exemplo, tanto que eu usava, né? O título gaúcho era o salvo conduto para o trabalho do Kudea, né? O Grêmio ganhou o Gauchão em 2016. O Inter ganhou o Gauchão em 2016. E aí o torcedor colorado, ah, vamos ser campeão brasileiro, foi líder do Brasileirão, aquela coisa toda. Eu me lembro, era o Argel, o Inter, o Atlético Mineiro, blá, 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 blá. Série B. Sim. O Grêmio estava lá numa coisa que não funcionava, com o Roger Machado, em 2016. Foi lá, tomou um pau do Curitiba, foi lá, tomou um pau da Ponte Preta. Aí trouxeram o Renato, saudoso doutor Praes, conseguiu ir lá, convenceu o Renato a voltar. Aí o que o Renato fez? Ganhou uma Copa do Brasil. Campeonato Gaúcho, ó. Aí em 2017, quiseram de novo putar essa coisa. Ah, porque o Campeonato Gaúcho, pelo amor de Deus, que bilirique, blá, blá, blá. Aí o Renato foi lá, preservou na Libertadores da América, aquele jogo contra o Guarani do Paraguai. Todo mundo deu um pau no Renato, porque queriam jogar o Campeonato Gaúcho, aquela coisa. Até que bater no Renato é comum, todo mundo gosta de bater no Renato, não sei por quê. Aí foram lá, beleza pura. O Grêmio vai jogar o Gauchão, vai ganhar o Campeonato Gaúcho, que maravilha, o Inter tá na Série B. Perdeu. Meu Deus, que crise. Ganhou a Libertadores da América. É isso. Eu entendo, o Inter é um time que, nesse momento específico... Precisa de uma taça. Precisa de uma taça grande, não uma taça pequena. O Campeonato Gaúcho não vai mudar em nada. Esse time que o Inter tá montando, esse super time, essa seleção, seja lá o que for, que o Inter tá montando, também não vai ficar pronta amanhã. Não é amanhã que o Borré vai encaixar com o Alan Patrick, não é amanhã que o Bruno Gomes ou o Thiago Maia vão fazer uma dupla perfeita de volantes. Não é amanhã. O Inter não vai ser campeão da Sul-Americana no jogo contra o Tomaiaco na semana que vem. Isso. Não vai ser campeão brasileiro na primeira rodada... É em casa contra o Bahia, né? É contra o Bahia. Não vai ser campeão brasileiro na primeira rodada contra o Bahia. Não vai ser campeão da Copa do Brasil ganhando o Nova Iguaçu na segunda fase. Não é assim. Ah, o Inter foi lá e ontem empatou com o Belgrano na Estéia da Sul-Americana com 45 mil. Ah, acabou, meu Deus do céu. Internacional não serve pra mais nada. O time do Inter caiu. Que coisa horrorosa. O desempenho do Inter, que blá, 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 blá. Quando ganhou do Nova Iguaçu por 2 a 0 e não jogou absolutamente nada contra o Nova Iguaçu fora de casa, não ganhou. Não é assim. Não é tanto ao céu nem tanto à terra. Não é o Alan Patrick que parou de jogar. Não, o Alan Patrick não sabe mais jogar. Pelo amor de Deus, que jogador é o Alan Patrick que não consegue mais jogar. A seleção brasileira, que ele não foi convocado. Ele nunca ia ser convocado pra seleção brasileira. Vamos botar na cabeça dele o mais rápido possível. Ele é um grande jogador que nunca vai chegar na seleção brasileira. Não tem perfil pra seleção brasileira. Existem outros jogadores ruins que chegaram na seleção brasileira. Tá errado. Não é porque o Alan Patrick é bom que ele vai chegar na seleção. Calma um pouquinho também. O torcedor colorado, eu sei que ele tá nervoso, eu sei que ele tá tenso. Mas calma, não é o jogo contra o Belgrano que vai definir a Copa Sul-Americana do Inter. Pelo amor de Deus. É uma crise innecessária. Eu entendo a tua tese, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar a estatística, né? Ninguém quer saber de estatística. Sabe qual é a estatística do Inter hoje? 74% de aproveitamento na temporada. 74% de aproveitamento na temporada. Uma derrota, quatro empates e onze vitórias, se não me engano. Dezessete jogos. Só que o torcedor não quer saber disso. Evidente que não. Porque essa análise racional... Eu sei que o torcedor não tem como fazer. O torcedor não vai fazer. O torcedor não vai fazer porque o torcedor tá vendo que o time involuiu. É claro que o ano não acaba. Se chega lá em dezembro, a gente daqui a pouco vai tá com mãos por título da Copa do Brasil. Aí a gente vai tá rindo. Vai lá quando empatou com o Belgrano. Não, mas a análise é agora. É isso. A análise é o agora. É isso. É isso.